Logo após o governo federal publicar a portaria de número 467 barra 2020 que regulariza atendimentos via telefone, a Secretaria Municipal de Saúde de Alto Taquari instalou na cidade o telefone Disque Coronavírus. É mais uma alternativa para evitar a propagação do vírus aqui na cidade. O Disque Coronavírus foi criado para as pessoas tirarem suas dúvidas quanto à doença, como que elas devem reagir, se elas tiverem algum sintoma ou algo parecido. Nesse momento eu peguei os dados aqui lá do Sentinela, porque quando foi criado o Disque Coronavírus os Sentinelas ainda não eram inaugurados. Tanto é que o telefone que está aparecendo lá no site da prefeitura, no Disque Coronavírus é o telefone do hospital, que é o 1980, e o telefone lá do centro de reabilitação. Hoje nós vamos atualizar lá, nós vamos colocar os telefones, acrescentar os telefones dos Sentinelas e manter os outros que já tem. Nesse momento a gente tem o telefone somente do Sentinela Central e o 13 ponto está em implantação. O Disque Coronavírus serve para as pessoas tirarem todas as suas dúvidas, quanto a sintomas, o que elas devem fazer, justamente para a gente evitar as aglomerações dentro das unidades de saúde. Porque o grande problema hoje é a dúvida. As pessoas não sabem como reagir. Elas ficam sabendo assim, que alguém testou positivo, o que eu devo fazer? E aí elas procuram a unidade e às vezes elas nem têm o sintoma, mas lá elas correm o risco. Então o importante e o que é mais necessário é que elas liguem mesmo, utilizem esses números para tirar todas as suas dúvidas. Nesse momento o Sentinela 2, que é o do 13 pontos, foi o que maior teve atendimento até agora. Até agora nós tivemos 330 atendimentos de consulta médica e 307 atendimentos de consulta de enfermagem, que a enfermeira também faz a sua consulta lá no Sentinela. Já no central, aqui no central o fluxo é menor, por conta da área também, e porque ele abriu mais recentemente do que o outro. Então aqui a gente já fez 97 consultas médicas e de enfermagem. Aí fora isso, a gente tem também os atendimentos no hospital. A gente está fazendo muitos atendimentos aqui. Por quê? O Sentinela funciona de segunda a sexta, como se fosse o horário do PSF, horário comercial. Porém agora, a partir de amanhã, o Sentinela já vai estar funcionando aos finais de semana. Então não fecha para o almoço. Abre 7 da manhã e fecha 5 da tarde. Então as pessoas que precisarem utilizar, sentir algum sintoma, elas podem procurar o Sentinela. Cada final de semana, um Sentinela vai estar de plantão. Então amanhã, neste final de semana, no sábado e no domingo, vai ser o Sentinela 13 pontos, que é aquele descendo lá o PSF 13 pontos. Então se a pessoa precisar do atendimento, está lá disponível. Caso seja fora do horário, nós temos o hospital, que também faz a parte do Covid, né? E as mini, as pessoas ficam confusas. Quando que deve procurar esse atendimento? Você mesmo disse, às vezes uma pessoa próxima testou positivo. Então quando que elas devem procurar esse atendimento? Quando elas começarem a sentir alguns sintomas? Exatamente. Se a pessoa sentir algum sintoma, a gente tem os sintomas clássicos, né? Que é a febre, a coriza, a dor de garganta, a dispneia. Existem alguns outros sintomas que são menos incomuns, mas que tem em muitos casos, que é o distúrbo olfativo, né? O distúrbo do paladar. Então são sintomas menos comuns, mas que a gente tem percebido que muitos pacientes têm apresentado. Por exemplo, também nesses últimos casos positivos, a gente pôde notar um grande número de pessoas com distúrbios gastrointestinais, que é o quê? A náusea, o vômito e a diarreia. Então muitos pacientes têm tido esses sintomas e têm testado positivo. A orientação que a gente dá é o seguinte. Teve contato com alguém positivo? Procura o Sentinela para tirar suas dúvidas, se tiver sintoma. Caso a pessoa não tenha sintoma, ela pode estar ligando no Disque Coronavírus e tirar suas dúvidas. Justamente como eu falei lá no começo, para a gente poder evitar o máximo de aglomeração possível. Depois que ela entra em contato com o Disque Coronavírus, ela passa os sintomas dela, quais são os próximos passos? Então, ela entrou em contato com alguém que testou positivo. Ela tem o sintoma, né? Ela foi orientada a procurar o Sentinela. Então, lá no Sentinela, ou se for o caso de ser um final de semana, ou ser fora do horário e ela precisar de atendimento, tanto aqui quanto lá, a gente faz o mesmo protocolo. O médico vai estar... A primeira coisa que faz a enfermeira, ela isola a pessoa. Ela tem que ficar em isolamento, domiciliar, por 14 dias. Ela não pode sair na rua. Ela não pode ter contato com outras pessoas. Se existem outras pessoas que residem na mesma casa, tem que ter o contato separado, né? Dormir em quartos separados, utilizar produtos de higiene separado, né? Se só tem um banheiro à casa, após o uso dessa pessoa que está contaminada, fazer uma desinfecção com água sanitária, né? Para evitar ao máximo. E o uso da máscara é obrigatório, para não transmitir. Se, por acaso, ela passou lá, ficou em isolamento, aí o médico vai medicar. Existe um protocolo já que os médicos fizeram. Então, cada médico está tratando com o medicamento. A pessoa é acompanhada pelo PSF dela. Então, ela foi no Sentinela, passou pela consulta, ela está isolada e ela está sendo acompanhada e monitorada pelas unidades de saúde. Aproveitando já que a gente está falando sobre esse assunto, eu gostaria de reforçar para a população que fique em casa. Nós estamos tendo muito problema com os pacientes, porque, assim, existe um número muito grande de pacientes que são contaminados e que não têm sintomas. São assintomáticos. Eu digo isso porque, assim, eu passei a testar os funcionários da prefeitura, porque é um fluxo maior de gente, então eu comecei a fazer isso. E faremos isso a cada 15 dias. E nesse tempo que eu estou testando, na semana passada eu fiz 185 testes. Nessa semana eu já fiz 60 e poucos testes. E eu já achei muitas pessoas que são contaminadas e que estavam assintomáticas, ou seja, elas não sabiam que tinham sintoma e se não tivesse sido feito o teste, não descobriria. Então, assim, este é o problema. Algumas pessoas, por não ter sintoma, elas acham que elas não transmitem. É aí que está a proliferação do vírus. É aí que tem o cuidado. Então, assim, eu peço encarecidamente à população que fique em casa, que sigam as orientações da equipe médica, da equipe de enfermagem, sabe? Da vigilância, porque a gente está tentando combater o vírus. Mas tudo isso depende da população, porque eles precisam entender que ainda, hoje, o melhor remédio, a melhor forma de combater é o isolamento. Porque é uma doença nova, pouco se sabe sobre ela. Então, assim, faz o tratamento. A gente tem tido uma resposta muito boa com o uso de alguns medicamentos que os médicos têm implantado aqui, associado ao uso de algumas vitaminas. Então, assim, no nosso município, os pacientes recuperados têm tido uma resposta muito boa. As equipes têm trabalhado em sintonia, sabe? Então, está tendo bastante sucesso. Mas, para a gente conseguir cessar o vírus aqui, a população precisa ajudar, senão a gente não consegue. E, assim, que a população seja mais compreensiva, porque eu vejo que tem o disco de denúncias, né? Se, por acaso, a pessoa saber que tem um contaminado e ele está num comércio ou está andando na casa, às vezes a vigilância vai lá e notifica essa pessoa, alguns são agressivos, a gente precisa ter que acionar a polícia. Então, assim, não vamos ter que chegar a este ponto, que a população possa entender. Então, assim, eu peço encarecidamente, assim, porque a equipe de saúde como um todo, tanto os PSFs, as unidades sentinelas, aqui no hospital, nós que somos linha de frente, a gente trabalha, sabe, tanto pensando, com o maior cuidado, a população precisa nos ajudar. E qual o telefone, então, do Disque Coronavírus e quais os horários de atendimento? Tem alguns que funcionam, 24 horas, como o hospital, e também do Sentinela. Ó, vocês podem estar ligando no número 3496 2076, que é do Centro de Reabilitação, que lá nós temos uma gestora focal do município, que coordena toda a parte do COVID, ela pode orientar tudo isso, todas as dúvidas, podem estar ligando na unidade Sentinela 1, que é a central, que é o 3496 1782, que foi o que a gente conseguiu implantar até agora. Nós ainda não conseguimos implantar do 13 pontos por burocracia da própria linha mesmo, da empresa. E também nós temos a linha do hospital, que é o 3496 1980. Esse é um telefone que é 24 horas, se precisar é só ligar. E também a gente tem o telefone da vigilância, que é o do WhatsApp. Lá as pessoas podem mandar as suas mensagens, tirar a sua dúvida também. E também existe o aplicativo do Ministério da Saúde, que é gratuito, tem das duas plataformas, que os celulares têm hoje em dia, e que é de muita ajuda. Pode instruir a pessoa quanto a sinais e sintomas, o que elas devem fazer, quando ou não procurar uma unidade de saúde. Então, assim, nós estamos trabalhando e a gente pede a compreensão da população nessa questão. Em relação à testagem em massa, vocês pretendem também estar realizando essa testagem aqui na cidade, abordando também como uma forma de prevenção? Sim, a testagem em massa é uma das questões que a gente tem levantado há bastante tempo. A gente tem estudado sobre isso, porque a gente precisa levantar alguns critérios de que forma que a gente vai fazer, quais serão as primeiras abordagens, porque a gente precisa seguir também alguns requisitos do Ministério da Saúde. Mas ela vai acontecer. Amanhã já está chegando no município mais 5 mil testes. Então, quanto aos testes, a população pode ficar tranquila. Tem teste para fazer. Só que, assim, existe um protocolo. A gente pede à população um pouquinho de calma, de paciência, quanto à utilização dos testes. Porque existe um protocolo que é implantado quando ou não fazer o teste. Mas, sim, vai acontecer. E vai ser logo. E assim que acontecer, nós vamos divulgar para toda a população poder ter acesso a isso. Porque é muito importante. Como eu disse mais cedo, eu passei a testar as áreas, os setores dos nossos funcionários, principalmente dentro da área da saúde, porque nós somos linha de frente. Então, a gente precisa desse cuidado. A gente precisa, antes de a gente poder cuidar dos outros, a gente tem que cuidar dos nossos. Então, assim que a gente tiver os critérios para serem feitos, nós vamos organizar, nós vamos divulgar para toda a mídia, para que toda a população tenha o acesso. Vamos divulgar tanto na mídia, quanto através das agentes de saúde, mas nós vamos, desta forma, trabalhar sim. Eu e a Secretaria de Saúde, a gente trabalha em conjunto. E o que vocês precisarem, nós estamos aqui. Qualquer dúvida.